Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Oi pessoal, bom dia! É isso aí meus queridos, estamos aqui, vou virar um pouquinho para cá para tirar o sol aqui na direção do rosto Senão a Potinha fica ali prestando continência É o seguinte pessoal, nós passamos lá, quem vem acompanhando a gente aí no Instagram, no Youtube A gente saiu lá de Lençóis, aqui na Chapada, passamos lá pelo Morro do Chapéu Poço ali do Diabom, ali o rio Mucugezinho e viemos até Palmeiras Até Palmeiras é tudo calçado pessoal, chega ali por asfalto, a cidade também é calçada Paralelepípedo, mas de Palmeiras até o Vale do Capão é estradão de chão como vocês já estão vendo aí atrás Então a gente resolveu hoje ir sim, mas resolvemos ir de moto A gente viu que não foi uma má escolha, dá para ir? Dá para ir sim Só que tem alguns trechos como aqui É uma bela de uma subida aqui, a gente vem lá daquele vale subindo E tem umas valetas bastante profundas ao longo do caminho Muitos lugares, vou virar aqui também Aí encontra lugares assim com poças de lama, e está no alto A gente subiu aqui a parte mais alta da estrada, depois começa a descer de novo Poça com lama, muito buraco Enfim, tem umas areias também, como choveu essa noite Criou-se aí um pouco mais de água e a areia onde está a areia fica um pouquinho mais molhada e até melhor de passar Bom pessoal, se vocês estão chegando agora e não nos conhecem, já vou deixando aí o recado Eu sou o Luiz Eu sou o Portinho e nós somos do canal Aracuá Motorhome É isso aí, se vocês gostam de viagens, de assuntos de motorhome, de aventuras, lugares bonitos por esse nosso Brasilzão Conta aí com vocês para nos acompanharem e se inscreverem no canal Deixando seu like, seu comentário E vocês terão muito mais notícias, informações a respeito de lugares maravilhosos Aqui estamos indo a caminho do Vale do Capão, tá certo pessoal? Então vou mostrar um pouquinho desse lugar para vocês Pessoal, antes de seguirmos com esse vídeo, queremos deixar o nosso agradecimento A senhora Cida da pousada e restaurante O Casarão Grande abraço pessoal de Palmeiras E agora já no contexto mais viagem, paisagem, olha só que coisa linda Aquelas serras lá atrás, ali E aí você pensa que não Lá naquele morro, as casinhas lá em cima, não sei se eu vou tentar Não vou conseguir aumentar aqui para vocês Mas talvez saia na imagem aí E aqui essa morraria Daqui nós já conseguimos ver ali, uma montanhazinha ali de pedra Bacana demais E é para lá que a gente está seguindo Então, bora com a gente A gente está seguindo aqui, uma montanha ali de pedra A gente está seguindo aqui, uma montanha ali de pedra A gente está seguindo aqui, uma montanha ali de pedra A gente está seguindo aqui, uma montanha ali de pedra E aqui está seguindo aqui, uma montanha ali de pedra E aí, a gente está seguindo aqui, uma montanha ali de pedra Bastante complicado o projeto, aqui ainda está bom, mas o pior de tudo, que é o lugar que mais exige, são as subidas e as subidas são os piores lugares, ó, as baletas e até para a moto que é ruim, muito, muito complicado mesmo. É, aqui não tem jeito, muito, muito complicado, e aqui não adianta o trator passar, vai amenizar um pouquinho, parte para resolver isso aqui, só calçamento mesmo, deixa o carro passar, aça está Aça é bacacea E vai te abençar aça aça O que é isso? 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 É isso aí pessoal. A gente aqui no Vale do Capão. E vamos explorar alguns lugares aqui que a gente conseguir. E a da vez é a trilha de rodas e Rio Preto. Tem uma morraria aqui. Bem bacana. E... Segue a trilha. É pessoal. E a gente seguindo aqui para explorar uma trilha. Que é a trilha da roda e do Rio Preto. E olha que bacana. A gente está numa trilha ó. Vou te seguindo aqui. E é um muro de pedra. Que já se estende desde lá de trás que nós passamos. Aqui na... Ao longo da trilha. Bacana. Filhazinha bem... Estamos na fase inicial. Não sei qual é a distância. Até aonde que nós temos que chegar. Mas está tranquilo. Tem uns lugares ali. São os degraus. Degraus de pedra. E é isso aí. Quem conhece o Vale do Capão. Comenta aí. Qual é a história. Desses muros aqui. Porque a gente está vendo aqui. Reforça aqui a trilha. Mas nós também observamos que tem um que... Descia o muro abaixo. Um outro muro. Se você souber da... Da história. Comenta aí pra gente. O porquê do muro. Quem é que fez. E aqui agora a gente chegou no... Trancamento. Olha aí. Tranquilo. Depois da caminhada né Poti. Olha aí. O visual aqui. É um dos pontos aqui da... Da safada. Vamos continuar. Alguns momentos depois. É pessoal. Hoje foi dia. De luxar. Na pousada. Nós viemos aqui pro Capão. Mas viemos de moto. Decidimos que vamos dormir por aqui. Então tivemos que... Ir pra uma pousada. E é por aqui que nós estamos. Olha aí que lugar bacana. Um jardim aqui. Muito bem cuidado. Tem uma rede aqui pra deitar. Um pé de arueira. Olha aí que bacana. E aí a... Guerreira tá ali. Que já nos levou pra lugares hoje bastante interessantes. Bem legais. E é isso aqui ó. Visual lá no fundo lá. Dá pra ver. Uma montanha. Aqui ao redor também. Tudo muito bacana. Olha aí. Que massa. Dez. Poti tá deitado ali. Vou acender a luz. Olha aí. Tá cortindo aí. Top demais pessoal. Vamos lá. Tchau. Tchau. Tchau.